Salve, salve galerinha aí do canal A Casa do Criador LTDA Rapaziada, eu tô com esse vídeo aí pra falar sobre os fazão, né? Que tá criando aí E esse fazão, galera, é de origem asiática, né? Europeia, coisa assim E falar sobre o tipo de comida, galera Como é uma espécie da família de galinha, né? Então você pode tá dando pra ela, galera A ração pode ser xerém, ração de crescimento, engorda E sementes, também como frutas, verduras, entendeu? Você pode botar mato pra eles, verdoso, entendeu? E é uma ave muito fácil de se criar Pois ela come quase o mesmo tipo de ração que as galinhas, né? É da raça, é da família de galinhas Por ser uma ave asiática, mas é fácil de semanosear E é uma ave exótica e também a carne é valorizada Beleza? Então, deixar um pouco de dica aí Pra quem tá começando a criar aí Fazão O macho, galera, é esse mais colorido E a fêmea é essa que fica com a cor mais simples O macho sempre tem uma cor muito Diferenciada, né? Várias cores Muito chamativo aí, beleza? Boa sorte a todos Fui